Oi gente, boa noite, tudo bom? Como vocês estão? Olha quem tá aqui. Boa noite. Quem conhece ele? O Alcólatra. Esqueci no vivo mais não, filho. O Armando. Que eu vi falando mal aqui no canal. Direto. Fala o mesmo. Não sou obrigada. Né, gente? Não quer mudar de vida? Fica nessa vida. Mas agora ele mudou, né? Diz ele que mudou de casa. Igual eu falei hoje pra minha sobrinha. Ele mudou, mas ele mudou quando eu falei que ia voltar com ele. Eu falei, ele mudou lá pro Saciloto. Eu mudei. Sabe por que eu mudei? Porque eu perdi minha mãe, perdi meu pai. Você perdeu? E isso aí não vira nada. Hoje eu sou sozinho no mundo, então eu tenho que cuidar da minha saúde. E parar com tudo, né? Tentar viver a vida da mama com a saúde, não com bebida, essas coisas. Não quero pra mim, não. Eu ficar ruim, não tem ninguém pra cuidar de mim, não. Ah, já quer vir pra mim cuidar? Ah, meu Deus. Não, não sei, né? Ah, nem eu sei. Você acha que eu vou cuidar? Não sou enfermeira? É, gente. Agora foi em brincadeira, né? A gente tem que mudar uma hora. A pessoa já tá com 41 anos. Vamos pra aqui. Vamos. Obrigado.